Olha! Eita miséria! Esse cara é doido mesmo! Você sabe que não tem embreagem a moto, né? É, não tem embreagem! Caralho, mano! Meu Deus do céu, arrastou! Arrastou o bagulho, mano! Esse bicho é doido! Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo! Hoje a gente vai funcionar, andar, empinar, correr, bagaçar, maciar o motor na cinquentinha! Rapaziada! Esse projeto aqui, eu não participei dele no final, porque eu tava internado! Internado! Com Covidide! Mas graças a Deus, já estou 99,9% 99,9% Falta 0,0,0,0,1 A som está nos mentes! Pega! Ô! Tá 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 pra melhorar ainda! Então, tá quase bom! Então, esse vídeo que o neguinho gravou sozinho, né? O vídeo anterior, na verdade, que foi a montagem do motor Eu não tava na loja E eu fiquei sabendo aí que Essa moto que era 50 cilindrada Era cinquentinha Esse motor aqui é 80 Ah, ele era 80 cilindrada esse motor Entendi, então foi passado pra 100 cilindrada agora É até interessante Isso daí, porque a gente descobriu galera Que tem vários Vários motores diferentes dessa moto aqui Tem motor que realmente é cinquentinha Tem motor que fala que é cinquentinha Mas é 70 E a gente tem um exemplo disso Esse aqui tem 45 de curso Esse motor é 45 de curso por A gente achou um motor ali Então esse motor ele é 45 de curso Por 47 de pistão É isso mesmo Que vai dar 78 cilindrada Mais ou menos Real E a gente colocou um pistão 50 milímetros Que vai dar aproximadamente 90 e pouquinha cilindrada Ah, então a gente arredonda mais ou menos pra 100 100 cilindrada pra ficar mais legal 100 cilindrada É, a CB300 tem 290 cilindrada A chinerai também pode Se a Honda pode, a chinerai também pode Então a gente conseguiu chegar aos próximos de 100 cilindrada No motor que era pra ser 50 Mas não é Ele é 70 cilindrada 80 Então a gente ia passar esse aqui pra 80 Certo Só que a gente tem um verdadeiro cinquentinha Esse aqui, rapaziada A gente tem um verdadeiro cinquentinha Olha aqui o tamanzinho do pistão, mano Nossa, é 50 ou é 30 isso aqui, mano? Pô, neguinho Pô, que tamanho que é esse pistão, neguinho? Pô, vou fazer o... Que tamanho que é esse pistão, neguinho? Olha aí o tamanho, rapaziada É... 39 39 Então aquele lá, rapaziada Era 47 Só que a gente pegou essa moto Achando que era cinquentinha Mas ela não era cinquentinha Ela era... Ela beliscava aí 80 cilindrada Esse pistão aqui é 39 E o de lá é 47 Então é... Dá quanto? 39 pra 47? 8? 7 milímetros? Esse é o verdadeiro cinquentinha Esse é o verdadeiro cinquentinha Fala pra galera então dos kits A gente vai ter os dois kits pra vender? É, a gente vai... Então a gente... Ó, como aquele motor ali É... Ele já vem com... Com 80... Quase 80 cilindradas A gente vai fazer um kit... Pra beirar 100 cilindradas Pra beirar 100 cilindradas lá E um kit pra beirar as 80 cilindradas Nesse kit Certo Então, nesse motor a gente vai colocar o pistão 47 É isso? É, nesse aqui é 47 É isso mesmo E naquele motor a gente vai colocar o pistão 50 É, aquele Certo E esse motor também... O curso é menor também, né? Ó, a gente vai explicar uma coisa aqui também Vamos supor... A pessoa tem o motor 50 cilindradas Certo? Certo Mas ele quer montar o pistão 50, por exemplo Então não vai dar 100 cilindradas Vai dar menos Concorda? Uhum Porque o curso é menor Que é 41 de curso, é 45 É, 45 45, 46 Então vai dar menos cilindradas Mas ele vai estar com o mesmo pistão daquele motor lá Que é 44, 45 de curso E vice-versa Entendi É isso aí Mas vamos para esclarecer Para o pessoal saber Isso aí Então, peraí Então Olha aqui Já vai ter o link aqui embaixo para a galera comprar? Vai Vai Então vai ter o link do 80 cilindrada e o do 100 cilindrada Presta bem atenção, rapaziada É isso aí mesmo E se o cara não saber que motor que é o dele? Pega o de 100 que dá certo É, vai dar certo, né? Bate o de 100 Já pega o de 100 Porque às vezes pode acontecer Pode acontecer do cara comprar Olha aqui Pode acontecer do cara comprar o kit 80 e a moto ele já ser 80 Já ser 80, é Então tem que, rapaziada Presta muita atenção nisso Pesquisa o motor Para vocês não acabarem comprando errado Porque a gente pegou aquela moto achando que era 50 E ela já era 80 E a gente ia montar um kit 80 nela Isso A gente acabou tendo que mudar o projeto e montar um 100 Isso aí Então a gente É bom que a gente ficou com dois kits para venda agora É, isso aí O kit 80 e o kit 100 E já dá para dar partida ali, neguinho? Dá Você andou com a moto? É, eu dei O que você achou antes e depois? Ah, é outra moto É outra moto? É outra moto Sem contar que a moto veio com o motor um parafuso só segurando ele É, e outra Tirando que o motor está zero, a moto foi toda revisada, né? Foi tudo revisadinha Corrente esticada, motor preso, trocou os parafusos, prisioneiro Fez assim, parte de revisão total É isso aí, então dá uma ligadinha Dá uma ligadinha nela para a gente ver aí A única coisa que não tem aí, que não colocou foi escapamento, né? Escapamento, é isso mesmo Aqui você sabe que eu fiz o comando, né? É, ah, detalhe Ah, tem comando também Então o kit vai ser vendido com comando? O kit vai ser vendido só com comando Isso mesmo Não vai ter só o kit Não, não Vai ser o kit alta performance Porque o comando é a cereja do bolo Que vai dar o diferencial Então beleza Então vai ter os dois kits com comando Comando, mano É isso aí Então liga para não ir ver aí Comando é para partidinha leve Posso tossir? Não sei, só não vai passar por não a vida do pessoal aí Não Não, vem nesse nada aqui Vai, 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 vai Vai, rapaziada, ó Cinquentinha Chave ligada Chave lisgada, vai Ó, cilindrada aqui, ó Tem que mudar aqui, ó Mas olha aqui, caramba O bagulho veio com 49 cilindrada, mano E o bagulho era 80, mano É, 80 Mas beleza Vai ter que mudar aqui, ó Colocar a senha aqui, mano Pode dar partida? Ah, é adesivo, mano É só tirar Depois o menino troca Pode dar partida? Pode dar partida É levinho assim, neguinho? Vai, pode dar partida, vai Vou mandar partida leve Vai Nossa Ô, bagulho é vigo, hein Ó, lentinha Vai Ó, deixa eu falar outro negócio aqui também Eu já vou dar uma dica Essencial pra você tá acertando essa moto com o nosso kit Você não vai precisar trocar gicle, trocar caburador Não vai precisar fazer nada disso A única coisa que você vai ter que fazer Você vai ter que... Você vai ter que... Você vai ter que... Você vai ter que ter a tampinha de cima do caburador Onde fica o pistonete e a agulha Certo Vai dar um pique na agulha Ou seja, vai subir Subir um pique só É, um pique na agulha Aí, rapaziada Vai pegando a... Pega a visão do nego bala aí, ó Um pique na agulha É igual os trampinhos que a gente faz quando eu coloco 4mm pra 150, mano É, 4mm é só fazer o tempo Só sobe um pique na agulha Na verdade, sobe não, né A gente tem que fazer calço, né No caso da 150 É, não tem Esse daqui tem a borboletinha lá pra subir Exatamente Ah, então, beleza Quem já escutou a válvula flutuando? Flutua? É, não tem corte Essas motos, mano Não tem corte? Tem Caramba Nossa, o bagulho dá uma flutuada mesmo de válvula, né, mano Então, beleza, rapaziada Tá passando o teste já Vamos pôr ela pra rodar ali na rua? Dá um rolê nela, amiguinho? Então, bora pro rolê na rua aí Tá acabando o combustível, hein Tá acabando o combustível? Tá É nada Pega aí, pega aí, pega aí Pega a combustível dessa moto aqui, ó Rapaziada, já deu um talentinho na moto já, ó Bolha Racing Ó, coloquei aqui fibra de carbono ali Paralama de fibra de carbono, ó O negócio tá ficando chique, hein Vamos abastecer a moto que nós voltamos aqui Acabou o combustível, manda a moto E aí, tem gasolina agora? Tem, bicho Bora? Eita miséria Vai, 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 vai Opa E o capacete? É verdade Tá lá na frente Então vai, então vai Então vai Bota pra patonar, bota pra patonar, ó Esse cara é doido mesmo, hein Pega a placa aí, pega, ó Quem quiser clonar a placa aí, pode clonar, viu Quem quiser clonar a placa, pode ir com a vontade Olha, mano aí Olha o capacete ali do nego bala ali, ô, japonês Ali, ó Cinquentinha, cinquentada Nego bala lá na tocada 160 braba aí, ó Miseras Eita, tá batendo no carro aí, doido Esse cara é doido mesmo, rapaziada Olha lá, olha lá, olha lá Ó A cinquentada, ó Eita, cinquentinha da hora Olha lá, rapaziada, ó Trampa no cabo? Ó Trepou no cabo aí, falou, mano Ó Eita, misera, mano Esse cara é doido mesmo Tentando deitar na cinquentinha, bicho Olha aí, que bicho doido, mano Olha lá, olha lá Filé, neguinho? Filé do bom Filé do bom, cinquentinha? Rapaz Cinquentinha não, né? Vai embora? Falou, então Cinquentinha não, rapaziada Agora ela é 95 cilindrada 100 cilindrada, vai 100zinha aí, ó Era 80, agora tá 100 A moto Falar de primeira não tem pra ninguém, mano De primeira a moto empina, né, neguinho? Isso, maluco É forte pra caramba, né, mano? Tô bem gostoso Por que essa capimbeira é tão forte desse jeito, né, mano? Não sei, mano Não sei se é assunto do sistema de engrenagem do campo Alguma coisa, mano O bagulho é forte O bagulho vem no carro, mano Nossa Nossa, olha o acelerador Sabe que não tem embreagem a moto, né? É, não tem embreagem Caralho, mano Meu Deus do céu, arrastou Arrastou o bagulho, mano Esse bicho é doido, mano Arrastou o palarama, mano A motinha Então é isso aí, rapaziada Ó, pra quem quiser comprar os dois tipos de kit Vai tá aqui embaixo na descrição Cês vai lá Vai preço bom aí Frete grátis Frete grátis? Frete grátis Frete grátis A galera, a gente tá com uma loja nova no Shopee Ah, isso aí Vai ter um link também Vou deixar o link aqui na descrição do Shopee No Shopee tá tudo mais em conta É isso aí, rapaziada Vai ter o comandinho dela também, rapaziada Só do comandinho dela Só do comando também Quem quiser comprar o seu comando Deixa eu te falar um negócio Fala Esse kit aqui É um kit em padaria Você vai chegar na sua casa e vai montar Você não precisa nem ser mecânico Né, cara? Fechou É filézinho, né? Só tirar a carenagem ali e pau Ó, deixa eu te falar um negócio Vai o kit de junta também Vai, vai Vai tudo, rapaziada Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Falou, tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau